Música Olá pessoal, somos o Casal Descomplica, eu sou a Lili E eu sou o André Estamos na Veste Casa da Rodovil Washington Luiz E viemos gravar achadinhos pra vocês Vamos ver o que tem de novidade Estamos vendo em outros vídeos de pessoas legais também Do Youtube que tem bastante novidade Viemos gravar esse vídeo pra vocês Estamos entrando na loja E vamos pro vídeo E temos esses tapetes top 58 por 38 Por 15,90 Olha que cor linda São só aqueles Eu não sei se esses aqui tem Mas esse daqui é mais pra colocar no banheiro E é bem bonito ele É lindo gente, 15,90 Se for no clubinho Né, eu já vou dar pra vocês O preço do clubinho, tá Tem várias cores Marsala, marrom Laranja Beige Preto E tem esse outro aqui, ó Que também é super gostosinho 13,90 Temos esses outros aqui Que é mais baratinho 12,90 Tem esses outros aqui que são capache 9,90 E agora eu vou mostrar mais tapetes pra vocês Gente, no valor de 49,90 O tamanho dele, 90 por 1,40 Tem bege Azul marinho E tem esse outro aqui Que é no valor de 119,90 Ele é 1,30 Por 2 Ele tem azul marinho Preto Marrom Tem esse outro 69,90 1,50 Por 1,90 Tem essas cores Olha o cinza Que bonito Ele é bem fininho 69,90 No clubinho E olha só, gente Esse rosa Super bonito também 69,90 E tem esse aqui, ó 2,5 metros por 1,90 No valor de 99,90 Belga Olha, gente Tem cada estampa bem bonita 49,90 Tem esses outros aqui, ó 29,90 E tem esse aqui, ó Esses travesseiros, olha 49,90 E tem esse outro 59,90 Fada, gente Pra você colocar na cama Fica bem bonita 29,90 E tem essas outras aqui, ó De luxo Né 19,90 Coisas bem legais também Que chegaram aqui na Vesticada São essas almofadas, ó Do McDonald's, né Loucas por batata E tem a do Muito linda E tem a do hambúrguer Olha, gente Mas tem a do hambúrguer Bem legal Tem a do M&M Que é aí, ó As pequenininhas Olha a do controle É muito legal Olha aqui, ó Do M&M grande, olha Essa tá quanto? 90 49,90 É a do hambúrguer Da batata Do hambúrguer é 89 Ah, o hambúrguer tá ali, gente O pessoal 89,90 E essas aqui é quanto? Ficou bem confuso 49,90 E 89,90 Mas a de 49,90 é qual? A almofada de M&M, então a da batata A da batata só tá no lugar errado Ah, tá Show Agora ficou bem explicado E olha só, gente Essas almofadas da Heineken E outra da Coca-Cola Ou seja, né Uma Heineken É do esposo Outra pra esposa Seria Mas pra mim não ia dar certo Porque eu não bebo, né Então esses seriam nossos dois de Coca-Cola É isso A mulher bebe Leve duas Leve duas da Heineken E tem esses kits de coxa, gente Que na Vesticas Estava, né Não tinha nada de coxas legais E chegou muita coisa 119,90 Ela é Deixa eu ver se ela é Queen Deixa eu ver o tamanho Pra vocês aqui Ela é três peças Mas ela tá dizendo Que é casal normal Gente É casal normal mesmo 2,20 por 2,40 3 peças Tem essa outra aqui Que ela é estampada Olha, é bem bonita também Essas que são estampadas 2,40 por 2,60 É casal normal também Tem esses edredons de solteiro 30,29 1,40 por 2,10 1,40 por 2,10 E tem de 1,90 por 2,10 Que é o de casal Com os portas travesseiros 2,69,90 Eu não sei o tamanho Porque não tá dizendo ali Deixa eu dar uma olhada aqui Deve ter aqui Ah, vamos ver se tem aqui 1,50 por 2,20 Isso E é de solteiro E tem esse kit King R$89,90 E Queen São esses, tá? E tem o Queen Gente, olha só o valor dessa colcha R$79,90 2,40 por 2,60 De solteiro, gente 2 peças 1,50 por 2,20 R$39,90 Kit par solteiro E tem também, gente Esse jogo de casal R$30,00 1,88 Durou em Não 1,38 por 2 É de casal normal Esses portas travesseiros Matelado R$29,90 Protetor de colchão Protetor de colchão, Muzão Vai Protetor de colchão De solteiro R$26,44 Cortina R$2,40 por 1,60 R$49,90 Cortina lisa, gente R$39,90 R$2,30 por 1,70 Tem preta Tem bege Verde lilás Olha a rosa Que fofinha Agora eu só não sei Se é boa, né? Por quê? E tem esse protetor De colchão, gente Olha R$36,52 Tá? Tem cortina Veneza, gente São várias cores Várias estampas O tamanho dela É R$2,60 por 1,70 R$79,90 Aqui não Barcelona R$3,40 por R$2,50 Gente, super barato R$89,90 Ela é enorme Tem essa aqui De 4 metros E 4 metros Por R$2,50 R$2,50 R$2,70 R$2,49 Eu não sei Por que que ela é esse preço Tá, gente? Mas deve estar escrito Milhões de coisas Ah, ela é forrada Ela tem blackout E tem também, gente Olha Pano de prato Flanelado R$2,49 Gente, muito barato Eu comprei por R$5,00 Não foi? Foi Lá na Utilicasa Lembra? É de Madureira Lá da Utilicasa E tem esse outro aqui, gente Estão levando de lote Esse daqui Toalha de copa Ele é muito grosso Ó Tem cada estampa bonitinha R$8,99 Aqui são aqueles caminhos de mesa Lembra que tu falou Que iria comprar dois Pra botar a travessada Ah, tá É isso aí, né? Que gosta Então, cada um Ele é de linho R$2,99 Lembrando que o preço Que nós estamos dando É pra quem tem clubinho, tá? Então esse preço aqui É clubinho E esse preço aqui Se você for comprar A varejo E quem ainda não é inscrito No canal Gente, por favor Se inscreva Dê um like Compartilha Nós estávamos com muita Saudade de vocês Voltamos com toda força Espero que vocês Estejam gostando Da gente Olha Toalha de rosto Olha que linda Essa cinza Palavabo R$9,90 E tem essa outra aqui Olha essa daqui Que linda Olha, gente Com oncinha Rosa com oncinha E tem preto com oncinha Oncinha R$9,90 Gente, essas toalhas Gente, estão maravilhosas Também Estou vendo muita gente levando R$39,90 Tem essa outra aqui R$34,90 Mas ela é muito grande E olha aqui embaixo Onde eu mostrei A de rosto A de banho Está R$24,90 Já está vazio Olha só Lençol Queen R$19,90 Olha aqui as estampas Novas que chegaram Olha aqui essa de cactos Que bonita Tem rosa Não tem quase nenhuma mais Porque ele é Queen E está R$19,90 Esse aqui Que ele é Queen Também R$43,18 Mas ele é três peças R$43,18 Tem Fronha R$6,99 Gente Só tem Essas duas cores Esse laranja É... Como é que eu falo que é? Terracota E verde musgo Mostra pra lá E olha só gente Quanto a gente tem Na loja Hoje feriado Aqui no Rio de Janeiro As lojas estão cheias Eu já fui E outras lojas também Pra fazer vídeo pra vocês A mulherada Tá correndo pra cá E tem muita coisa barata Muita coisa legal Pra você fazer Reformar As coisas da sua casa Olha só Esse cobertor Queen Ele é muito gostosinho A gente tem um desse aqui Rosa Há muito tempo Eu levo ele pra tudo quanto é lugar Se a gente vai viajar Eu carrego ele R$49,90 E o tamanho dele é enorme Ó 2 por 2,5 Olha agora gente Olha que cobertor gostosinho Também Olha amor Passa a mão nesse Olha como é gostosinho R$29,90 Gente 5 por CPS Esse outro aqui gente Ó R$2,20 Por R$2,40 R$29,90 Manta gente Olha R$1,80 Por 2 R$18,90 Preto R$29,90 Também R$1,80 Por 2 E tem essa outra mantinha aqui Gente Olha Bem bonitinha também As cores estão bem gracinha R$10,00 Esse outro lençol aqui Ele é de casal Gente Ele é bem pequenininho esse R$1,38 Por R$1,88 Pra cama normal Aquelas de casal R$16,90 R$16,90 Esse que é E tem esse que é Queen R$19,90 Esse de solteiro Gente Olha R$16,90 Tem várias estampas aqui Ó Novas Descobertor Só que tem mais Cobertores Hoje ela tá Que tá Rolando tudo R$29,90 Porta travesseiro R$8,90 Olha Só tem essas cores mesmo E alguns estampados Tem esse lençol de casal também R$16,90 Mas ele é pequeno Ó E tem fronha Gente Olha Tem aquelas que são mais antigas Né Mas tem várias Outras com estampas legais Dredom de casal Pedredom de casal R$37,59 R$1,90 Por R$2,10 Esse é de solteiro R$1,50 Por R$2,35 Olha as estampas Gente Ó As estampas São aquelas As estampas antigas ainda Desse daqui E tem esse de casal Que é R$37,59 Gente Olha só Tem as panelinhas R$21,90 Amarela Tem esse outro amarelo Mais forte Tem verde Esse aqui é um amarelo E esse é um laranja Ah é? É Na verdade Esse aqui não é nem um amarelo É o seu amarelo mais forte É Porque esse aqui é um amarelo forte Esse aqui é um mostrado Esse aqui é um laranja E esses dois aqui São de verde Uma vez Uma 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 seguidora falou pra mim Que eu era daltônica Porque Às vezes a gente É porque a gente olha uma cor Isso aqui tá parecendo ser rosa no vídeo Mas é vermelho É vermelho Aqui tem essa molheira No valor de R$31,00 Já no clubinho E olha só gente Essa leiteira Que linda R$39,90 Ela tem É Que cor é essa? Roxo Roxo Tá parecendo azul E preta E tem esse bule R$65,00 Gente Olha que lindo Esse maior Esse maior R$65,00 E tem Essa galeteira Olha que lindo R$74,00 Gente Eu super amei Porque eu sempre Quando vim aqui Só tinha Preta Agora olha pra você ver Estava cheio Isso aqui de branco E agora só tem dois brancos Porque sempre as pessoas Levam mais branco Verdade A rosa R$9,90 Tem terracota E tem aqui também Gente Olha esses pratos Olha que lindo Prato fundo R$19,90 Tem esses bolzinhos R$16,90 Esse aqui gente Tá R$29,90 Tem amarelo Rosa Esse verde Menta Tem esse prato fundo R$19,90 Olha tem cada um lindo Desses pratos R$19,90 E tem esse Outros aqui também Que eles são fundo R$19,90 E olha o que que tinha Aqui na Vesticas De repente Pode até ser que tenha Na Rio Decor 2 Lá em Campo Grande R$2,00 Olha o preço R$6,00 Por CPF Tudo que eu mais queria Que maravilhosa Essas xícaras de chá Pra você tomar Um belo chá da tarde R$25,00 É R$24,90 R$24,90 Tem a preta Olha essa daqui Essa é linda Eu amei Essa é muito fofa Olha Tem a verdinha Tá muito barata Preço muito legal Aqui estava cheio também Com essa verdinha Eu gosto de tomar um cafezinho Um mescalzinho Fica legal Gente Ele é fruta cor R$9,90 E olha esse prato lindo R$34,90 Tem esse pratinho Pra bolo R$14,90 Gente Esse bowl aqui R$6,90 E esse outro aqui R$10,00 Vem, irmão Tem mais de R$6,99 Olha aqui Esse outro aqui R$4,00 Gente Esse O azulzinho Também está muito lindo R$4,00 Está bem barato E olha esse outro aqui R$4,00 Tem esse aqui Gente Esse aqui já é R$24,34 R$4,00 Também é R$6,00 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 R$4,00 R$4,00 R$6,00 R$4,00 R$8,00 R$9,90 Copos de vidro De cactos Olha Vermelho Amarelo Verde Rosa R$9,90 Olha esse outro Gente Para você dar de presente De Natal Que fofo R$9,90 E temos essas xícaras De café Olha Com parede dupla R$4,90 Olha assim Tem duas paredes Está vendo gente Como é que fica aqui na caixa São duas peças R$4,90 Temos essa de café São quantas peças? 12 peças No caso Olha gente É para cafezinho mesmo Olha que fofinho R$27,86 Muito baratinho E temos a de chá Olha 12 peças R$27,86 E tem esse outro jogo aqui Chiquérrimo também Olha R$51,43 Quantas peças? 12 peças Porque é o pires Com a xícara E olha que travessa linda Gente R$34,63 Olha essa outra aqui Gente Linda demais mesmo Olha E gente Que é R$29,90 Aquela que eu mostrei Ela tem grandona E tem a maior Que é R$53,00 E tem mope giratório R$59,90 R$8,00 R$8,00 E R$7,00 Gente Tem esse jogo de panela Olha que show Gente Olha R$34,49 Olha Quantas peças Eu já não vou R$5,00 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 É aqui Dá pra ver aqui Olha Vem uma cassarola Duas panelas Frigideira A Vesticas Investiu Nesses jogos Da Brinox E olha Tem a omeleteira Da Brinox Olha Maravilhosa R$59,00 Olha Tem aquela Frigideira Antiaderente R$29,90 E olha Eu amo Essas frigideiras R$8,00 R$89,00 R$89,00 E tem o fervidor Fervidor Agora nós pegamos R$44,90 Tem panela Gente Olha Tem as panelas Separadas Tá vendo Não Aqui é o jogo Então E tem elas separadas Isso aí R$269,00 Gente O jogo Esse jogo aqui E tem elas também Se você quiser comprar Separadas Olha E tem elas assim Separadas Olha gente E essa daqui R$64,00 Gente Tem essas Essas jarras E é também R$1,700 É 2 por CPF R$16,90 O valor Olha as cores que tem Já tem essa daqui Que é a maior um pouco Mas o valor mesmo R$2,600 E é 2 por CPF também Tem essa daqui Bem bonita também Mas ela tá sem o valor Gente Tem essa lixeira Com pedal E tem um baldinho Por dentro Essa R$129,00 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 Olha R$556,00 R$156,00 Tem aquela outra ali Que é pequena Essa é menor R$417,00 R$417,00 E tem essa quadrada R$3,00,00 R$3,00,00 R$2,00,00 R$3,00,00 De conteúdo Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever Dê um like Compartilhe esse vídeo E um beijo Do Casal Descomplica E tchau